E aí pessoal, estamos passando aqui por Itumbiária, Itumbiária, vamos passar a divisa agora do estado de Goiás para Minas, aberto 153, dia 23 de agosto de 2014, 10h26 da manhã. A BR53, estado de Goiás, cidade Itumbiária, aqui está passando pela, praticamente pela lateral da cidade, que fica para cá, para a minha direita, está um dia bonito, 23ºC, gostou de viajar, sábado, Mandar um salve aí para o meu amigo Jacques, lá que me recebeu muito bem, lá ontem, apareci de Goiânia lá, Tomei tudo o vinho dele, comi uma galinhada, tomei coca, tomei água gelada, batemos papo, teve risada, foi muito divertido. Carreteiro velho, rapaz, aquilo tem mais experiência que o grupo de voo, manja para caramba, agora está encostado, aposentadão, está certo, trabalhou muito, Já carregou um pedacinho desse Brasilzão nas costas aí, então aí meu salve aí para o Jacques, lá de Aparecido e Goiânia lá, ontem de noite eu descarreguei lá, ele mora pertinho, Aí me recebeu lá muito bem, muito bacana, o ambiente tranquilo, o filho dele também, gente fina demais, piazão muito, muito gente fina. Adorei a visita hoje, valeu hein, meu amigão agora, hein, era um amigo virtual, hein, onde eu vou passando aí, se tiver alguém no caminho aí, é só dar um toque aqui, que nós vamos conhecendo, ó galerinha, aqui é o Poço Fiscal, ó, a buraqueira, só que sabem cobrar tributos, por causa do panela aqui, eu não li, como eu estou vazio, eu só passo aqui para dar as caras, Poço Fiscal do Ceguinho Tubičeque, em Tubiara, Goiás, mas é obrigado a passar por aqui, ó, nem que isso é só para dar as caras, o Poço Fiscal do Ceguinho, no vazio, deixo erguido, passo moda, aí, de novo na rodovia, aqui, literalmente, é a divisa, Brilhante é 126, o Zé do Prix 310, o Zé do 713, São Paulo Zé do 723 Passando essa ponte aqui, a ponte sobre o rio Paranaíba Feito no estado de Minas É bonito aqui, chique demais